Opa, está começando, sempre aviso a mais tarde, mas agora está ao vivo, boa tarde a todos aqui que estiverem ouvindo agora, porque no comecinho nunca tem ninguém aqui, é difícil ter alguém, quer dizer, nunca não, já teve aqui, já tem várias, a Vânia, a Leca, a Rafael, tudo aí, boa noite gente, boa noite pessoal, ainda estou sem imagem, a minha, vocês estão me vendo direitinho, estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui, aqui parece que está tudo certinho, eu que estou meio cinza ali, meio azulado, mas tudo bem aqui, é difícil de acertar esse balanço do branco aqui dessa minha câmera da webcam aqui, boa noite, acho que agora estão me ouvindo, me ouvindo e vendo né, aí apareci agora sim, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos, hoje, desculpa, hoje a gente vai aprender uma técnica de um grande mestre da fotografia, né, que é o Cartier-Bresson, que foi um dos que, sei lá, ensinou a gente a fazer fotografias assim, do povo ali, vivendo a vida deles ali nessa época da, porque é próximo dessa grande depressão, né, né, e entre guerras e tudo, né, então existe um ponto aí, né, nas fotografias dele, assim, que faz parte dessa, ou pós-guerra, né, ou entre guerras, ou, né, a vida no meio da guerra também, né, e ele é um, né, que deixou, assim, uma obra bem bonita mesmo, bem, bem enquadrada, né, bem vista, bem feito e tudo, as pessoas bem naturais, né, às vezes posando, assim, né, brincando, mas normalmente a pessoa, assim, parece que nem viu ele sendo fotografado, né, parece que ou se viu, né, ele só viu alguma pessoa com uma câmera ali, mas não que tenha tirado uma foto dela, né, e a maioria das fotos é assim, né, é sempre um momento, assim, que é esse momento decisivo, que foi ele quem ensinou, né, a fazer e que mostrou que existe essa ideia dentro da fotografia, né, do momento decisivo, nesses movimentos que a gente faz no dia a dia, né, e que se a gente conseguir captar exatamente esse momento decisivo, né, A foto tem um impacto maior, né, no olhar do público mesmo, né, tem muita foto, sim, que, né, quer dizer, muita, todas essas daqui, né, se você deixar em qualquer lugar, as pessoas vão olhar, né, algumas são muito famosas, como essa aqui, né, mas tem outras menos famosas que também são bonitas, né, e que chama a atenção das pessoas, porque alguma coisa tem na fotografia ali que atrai as pessoas, né, ou as pessoas, que eu digo o público, né, e nas fotos dele, as pessoas estão sempre naturais, né, não tem nada, ninguém forçando nada, tá todo mundo na boa, né, mesmo quando tá olhando pra câmera, as pessoas estão na boa, né, não tão muito preocupada, né, Então, como ele fazia isso, né, ele tinha, né, uma técnica ali que diz numa história aqui, que também eu vou colocar num outro site aqui, deixa eu ver se tá tudo jóia aqui, né, tá tudo tranquilo, né, tá tudo beleza, então vamos lá, vamos continuar aqui, ó, aqui é nesse site do Ken Rockwell, né, E aqui fala dessa história do Cartier-Bresson e a Laika, né, isso aqui foi escrito em 2012, e acho que a primeira vez que foi escrito isso foi em 2009, né, e depois ele foi acrescentando, acredito, né, mas aqui fala que, né, que o ícone fotográfico que é o Cartier-Bresson, né, era conhecido por usar somente uma câmera, né, que era essa Laika Rangefinder aí, né, que é, deixa eu colocar aqui essas Laika Rangefinder, que era aquelas antigas, né, assim, não eram um... era só um pouquinho, que daí vocês já ficam mais, né, eu vou colocar o modelo aqui porque fica mais fácil, era esse tipo aqui, ó, né, é essa lente que embutia, né, ele tinha uma rosca aqui, se você desrosqueava, que é essa rosca M42, né, que serve até hoje, né, e tirava a rosca e trocava a lente se quisesse, né, e ou se pudesse, como é o caso aqui, né, e o que diz, né, que ele sempre usou uma câmera, né, que era essa Laika, e uma lente que é uma 50mm, né, e quase a carreira dele inteira foi feita com 50mm e a Laika, né, as mesmas, né, nunca mudou, né, e os fotógrafos, né, assim, acreditavam, né, que isso era o que ajudava ele, né, assim, permitia ele a focar sua atenção, né, que sempre via exatamente o que ele queria lá, né, ou como ele queria enquadrar, né, ele andava pelas ruas, né, carregando sua câmera, assim, mas não carregando ela, assim, andando, né, como se estivesse andando com a câmera, passeando, e quando ele ia tirar a fotografia, assim, ele levantava devagarzinho, assim, e quando ele via alguma cena que ele queria, girava e apontava, assim, levantava a altura dos olhos, né, mas não que ele colocasse a câmera, assim, no olho e saísse procurando, assim, a cena, né, por quê? Porque a carreira dele inteira foi feita com umas 50mm, então ele conhecia perfeitamente o quanto essa lente ia captar da cena, né, ele tinha, assim, a ideia correta desse ângulo de captura dessa lente, então ele conseguia medir isso, né, sem precisar ficar com o olho na câmera aqui no rangefinder, né, então ele só levantava até numa altura, assim, que ele achava mais correta e virava a câmera, assim, sem olhar pro visor, mas sempre, né, dando uma desviadinha, porque ele já sabia que ângulo ia pegar mais ou menos, né, e plaf, tirava a foto assim, disse que dessa forma, né, ele conseguiu muitas dessas fotos naturais, né, porque se a gente fica apontando a câmera, assim, pras pessoas, né, elas acabam vendo, né, ou seja, como é hoje em dia com o digital, né, uma atrás da outra, né, e desse jeito, e aqui, como era no tempo do filme, não era tão fácil assim, né, então, ele sabia, né, esse ângulo de visão, assim, tanto aqui na horizontal, quanto na vertical, né, pra você virar a câmera, essas câmaras rangefinder, assim, né, que são desse tipo, que você olha por uma lente e fotografa por outra, ele tem um erro de paralaxe, né, a linha da lente aqui, que é a linha onde tá o filme aqui atrás, corretamente alinhado, né, tá desalinhado em relação ao que se olha através desse visorzinho aqui, né, que é onde se vê por uma laica que não seja digital, que tem a tela ali, né, então ele sempre tem esse erro aqui, que é o erro de paralaxe, né, câmaras dessas roleiflex também fazem isso, né, essas Instamatics faziam isso também, né, porque a lente tá num eixo e o ocular tá em outro. Então, como ele já sabia que existe esse erro e tudo, né, e ele, como ficou com a mesma câmera, a mesma lente a vida inteira, então ele sabia exatamente o que pegasse, né, o que ia pegar essa lente. E ele simplesmente deixava já a câmera fotometrada pra aquela luminosidade que dava naquele ambiente todo ali, né, porque se for num lugar fora, tiver um dia, né, nublado, a fotometragem é muito próxima, assim, um do outro, né, mesmo que entre um pouquinho na sombra, a diferença vai ser muito pouca, né, e não faz muita diferença, assim, pro filme, porque é corrigível no digital também, né. Então, essa é a técnica principal dele, né, ele conhecia perfeitamente o ângulo da lente e usava esse ângulo, assim, pra enquadrar as pessoas sem que ele demonstrasse muito que estava fotografando, né, sem que ele precisasse, assim, né, apontar e ficar focando, nem nada. O foco, da mesma forma que eu ensinei naquela outra aula aqui do, né, de como focar com a 35 milímetros, né, que é o que deixa no infinito, com essa câmera dele aqui, com essas laica, ou qualquer outra 50 milímetros, é a mesma coisa, né, se você deixar em 50 milímetros, né, essa distância que tem ali da pessoa, né, se for ali uns 2, 3 metros que sejam a 50 milímetros, pra trás vai estar em foco, pra frente vai sair de foco. E aí, ele já conhecia também a lente perfeitamente, porque você tem que dar o foco na mão, né, então você já sabe o quanto gira na lente aqui, né, do infinito até o mais próximo, e você sabe mais ou menos onde tá, né, se você olhar ali pelo focador dele, que é esse de rangefinder aqui, são duas imagens ali, uma meio fantasma, até uma encaixar em cima da outra, né. E ele não fazia isso, ele ia e já focava mais ou menos por ali, a não ser quando dava mesmo, aí acho que ia no foco mesmo, né, mas quando não era, era nesse esquema de focar ali por esse dial do foco aqui, porque você já tem essa ideia bem correta, porque as lentes, né, tem isso corrigido e é assim mesmo, né. E deixa eu ver mais uma parte aqui, e não deu pra eu marcar aqui, mas deixa eu ver, é bem rapidinho aqui, deixa eu ver. Esse cara aí, o Ken Rockwell, né, ele disse que ele pegou uma laica assim e foi, e sempre pensou, né, pô, como que ele faz isso e tal, né, e aí um dia ele pegou uma dessas laicas aí, não sei da onde, e foi testando, né, assim, e aí disse que veio a luz, né, e descobriu isso, né, de que você não precisando, assim, encaixar o olho no ocular, sabendo onde tá o foco ali dessa lente, né, assim, então você já conseguia regular isso, né. E, né, deixa eu ver outra coisa aqui também, né, aí ele também entendeu, né, que Cartier-Gresson era um jornalista, né, e jornalistas não eram bem pagos na época, né, e eles não são ricos, né, nem robistas, nem nada ricos, né, e como é quem comprar laica, né, e mesmo no tempo dele, né, a laica era a câmera mais barata, né, assim, hoje em dia, né, ele coloca aqui assim, né, que esse, o laica look que ele coloca aqui, né, que são essas pessoas que tem uma laica e penduram o pescoço, né, porque é uma joia hoje em dia, né, e ele também coloca aqui, né, e a câmera aqui fica assim em displays do vidro ali, né, numa redoma de vidro, ou como presente, né, desse casamento real da Dinamarca ali, né, que teve esse presente mesmo, a laica especial em comemoração a esse casamento aí da dinamarquês aí, da família real de lá, né, e aí não sei quantas fizeram, mas cada um, acho que dos padrinhos, ganhou uma laica especial também, né, isso é hoje em dia, né, naquele tempo, a laica era o mais barato de todos, né, deixa eu ver onde tá escrito isso aqui, ó, deixa eu ver, ok, ó, tá, 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 aqui, ó, o Cartier-Bresson, obviamente, foi até uma loja de câmara parisiense ali, né, e comprou a laica dele com a lente, né, e ele diz aqui, né, guardou bastante dinheiro e teve que andar a pé, né, e ir a pé ao invés de ônibus pra economizar dinheiro, né, e ele disse que não era pobre também, né, e essa era mais barata também, ó, e ele gostou da câmara, né, aí quando ele voltou lá pra comprar uma outra lente, né, e descobriu o preço, né, ele falou assim, merde, né, ele aí nunca mais entrou na loja de novo, né, e ele fala aqui, né, e isso é por isso que ele fotografou com a 50 milímetros a carreira inteira, né, e era tudo que ele podia comprar, né, e mesmo assim, né, ele vinha de uma família abastada, como ele diz aqui, né, mas também era cara, né, assim, e mesmo assim ela também, né, a câmara disse que aqui, né, em 1930 a Contax era a melhor câmara aqui, né, e a laica era uma nova ali que tinha aparecido, que ela começou a ser vendida em 1923, né, tinha só sete anos de mercado, e deixa eu ver o que, aqui ó, a Nikon e Kero nem tinham sido inventadas ainda, né, aí como a outra era da cara, ele foi lá e comprou a laica mesmo, né, e ela, ó, laica, né, era a câmara, né, que a maioria das pessoas que trabalhavam com fotografia, né, pra viver poderia comprar, né, então ela, naquela época, apesar de ser cara, ainda era a mais, né, barata de todas, né, deixa eu ver aqui também, ó, ah, era um jornalista, isso não tem a ver, ó, ele compara, assim, né, ele faz uma comparação também, né, que o preço inicial, né, de uma Nikon D3X em 2008 era 8 mil dólares, né, o preço dessa câmara, no lançamento dela, e eu, né, aqui que não tem muita importância nessa história aqui, mas se a gente pensar hoje em dia, né, quem compagou em 2008 8 mil dólares por uma Nikon D3X, diz que hoje, assim, no mercado vale 775 aqui, né, uma câmara dessa, então, em 8 anos, né, porque em 2016, né, o valor dessa câmara D3X desabou, assim, várias vezes, aí, né, umas quase 10 vezes, aí, né, 9 vezes, não, mais de 10 vezes, né, e caiu mesmo, então, ele fala aqui, né, que era isso, né, assim, que o Cartier-Bresson conseguia fazer, era apontar a câmara, né, sem ficar olhando, assim, vocês podem perceber, ó, em qualquer lugar, né, quanto mais vocês demorarem, pode ser até com a família, assim, ó, para tirar a foto, as pessoas, além de ficarem tentando posar, né, elas acabam perdendo a paciência, e acabam perdendo completamente essa naturalidade, então, se você não falar para ninguém que você está tirando foto, e só ficar olhando a sua câmara, e hoje em dia, como tem essa tela móvel das câmaras atrás, né, deixa eu pegar a minha aqui para mostrar ela, nessa telinha aqui, que eu acho que não vai dar para ver muito bem, mas com a tela móvel, né, a gente já consegue ficar olhando com a câmera meio de lado, assim, às vezes, só tem que se acostumar com o balanço dela, porque às vezes acaba rolando ao contrário, né, mas com essa tela móvel aqui atrás, eu consigo apontar, né, para outro lado, sem que as pessoas percebam que eu estou fotografando, né, esse tipo de técnica eu já conhecia, né, porque eu já usei bastante, tinha umas lentes também, que tinham uma virada de 45 graus, e é bastante usável, né, a Edna Coman aqui, que às vezes ela faz isso, né, nos pique-clique que a gente vai, a Edna, ela às vezes usa, assim, né, sem apontar, assim, olhando para a câmera, e não sei se ela já sabia disso, ou se ela, né, sem querer, fazia esse mesmo tipo de fotografia, né, e é bastante útil saber disso, né, e saber quanto de ângulo a sua lente pega, né, porque hoje em dia, né, a maioria é grande-angular, né, e se você colocar umas 50mm numa PSC, vira 80, aí tem que ser umas 35mm, mais ou menos, né, que daí vira umas 50mm, mas não precisa trocar de lente, não precisa fazer nada, né, basta você conhecer a sua lente direitinho, mesmo que seja uma zoom, né, e saber quanto é que pega em grande-angular, e quanto é que pega em tele, mais ou menos, né, a tele é mais difícil de usar, né, e grande-angular é mais suave, né, porque já tem um ângulo grande, você já sabe quanto é, né, e como é grande-angular, né, você não precisa focar tanto como, né, foi explicado na outra aula ali, que é só, né, infinito, e não chegar muito próximo, né, se você ficar menos de um metro, aí pode ser que saia de foco, mas atrás de um metro, né, para a paisagem, tudo em foco daí, né, e é desse jeito, né, desculpa aí, deixa eu tomar um gole aqui, se vocês pegarem essa técnica mesmo, assim, né, e ficarem brincando mesmo, assim, é que se vocês pegarem e ficarem girando a câmera, né, apontando ela, assim mesmo, e as pessoas perceberem que você está, assim, tirando foto, apertando o botão, elas acabam, né, percebendo que alguma coisa está, né, acontecendo ali, né, e muita gente não gosta de sair em foto hoje em dia, né, então é importante que você deixe a câmera, assim, no colo, né, assim, porque tem essa tela mesmo, né, a gente abre aqui, deixa em cima do colo, ou ali, né, cruza as pernas, deixa em cima do joelho ali, e fica mexendo, assim, como se estivesse olhando para a câmera, assim, para ver se, né, está tudo limpinho, se está tudo certinho, né, e vai arrumando a zoom, né, e põe ali a distância e aperta rápido, né, precisa, né, ter essa experiência, né, e esse treino, para você não perder muito tempo enquadrando a foto, porque, né, às vezes, né, gente é difícil, assim, porque mexe muito, às vezes anda, às vezes levanta e sai andando, né, e o cara, às vezes fica parado também, né, assim, quando são amigos, numa festa, aí beleza, né, mas é, é bom tentar fazer isso, assim, né, virando a câmera mesmo, sem precisar ficar olhando muito, né, tem essa teluna hoje em dia, que já não precisa olhar na ocular, né, mas é importante você entender, né, esse funcionamento da câmera e das lentes, principalmente, dessa linguagem, né, saber qual é o ângulo, né, de visão dessa lente, ainda mais grande angular, assim, que é o mais fácil de se treinar, né, assim, hoje, né, se colocar numa 18 milímetros, vê quanto dá 18 milímetros ali, e vai tirando as fotografias, assim, né, experimenta fazer isso com fotos na rua, talvez, ou com os amigos em casa, assim, para que pegue essas coisas, assim, bem mais naturais, né, assim, que tenha, olha, é difícil fazer isso, né, assim, não é uma coisa simples de se fazer, precisa ter algum tipo de situação também, né, ele era foto jornalista, né, e, às vezes, é difícil, mas, essas cenas que a gente vê, assim, né, isso aqui é bem difícil de ver, né, mas tem muitas outras coisas que a gente vê, assim, né, durante o dia e tudo, nas coisas próximas, né, e, assim, com os amigos é mais difícil, porque normalmente é em roda de amigos, né, numa mesa, e, no churrasco, ou no bar, ou coisas assim, né, esse tipo de foto aqui, é você perceber o seu mundo, né, como é que eu vou dizer, esse mundo, seria um mundo real, né, mas é uma outra parte da sociedade, né, assim, se a gente dividir em classes sociais, né, Então, essa é uma parte da classe, talvez um pouco menor, né, porque essas cenas aqui, que a gente vê, né, tipo essa foto aqui, né, do Cartier da Saia da Casa, a menina aqui está exatamente no centro da imagem e tudo, né, essa provavelmente ele olhou e focou e tudo, né, porque acho que dava tempo e tudo, mas, essas cenas aqui, a gente vê aí, né, talvez você não perceba muito, né, mas existem escadarias, né, não tem, talvez tenha até um conjunto de casas, casas brancas, assim, né, ter essa portinhola na janela, é bem difícil de ter aqui no Brasil, né, mas existem essas cenas, né, e, pra gente conseguir perceber isso, né, é importante a gente treinar, e eu vou, antes, ó, essa parte, né, eu vou entrar aqui daqui a pouco numa outra parte, que é da vida dele também, da carreira dele, pra vocês conhecerem um pouco como foi, né, a vida dele, bem rapidinho também, mas eu vou entrar aqui pra ver se está tudo, tudo certo, gente, está tudo certinho aí, né, deixa eu ver, é, realmente, hoje em dia, foto natural é uma coisa muito difícil, né, bom, é, mas tem que treinar, assim, tem que tentar não deixar de perceber, né, deixa eu ver, quando não temos essa tela, aí você tem que pegar, ó, William, e fazer como o Cartier-Bresson fazia, ele também nem tinha tela na dele, assim, nada, né, então você tem que saber quanto pega, assim, ó, coloca lá, não sei que lente você tem, coloca uma das lentes, deixa na mais grande angular, né, vê mais ou menos quanto pega ali de ângulo, e vai treinando, assim, pega com a família mesmo, assim, vai, né, todo mundo na janta, assim, você chega com a câmera ali, vai vir um pouco de lado, assim, pra pegar as pessoas meio de frente, e naturais, assim, não precisa ser na janta, porque eles vão estar comendo, né, e gente com a boca aberta ali, eles nunca gostam, né, mas assim, batendo papo, ou assistindo TV, né, essas coisas assim, bem comuns e caseiras, de repente você não precisa nem mostrar pra ninguém, né, você só tira, dá uma olhada como ficou, né, e vai tentando fazer de novo, e é desse jeito. Ahn... deixa eu ver aqui, e é treino mesmo, você tem que treinar, né, e pegar esse, conhecer o ângulo da lente, né, você não precisa só ter uma lente, mas é importante você ter essa, né, essa mobilidade, né, essa flexibilidade em fazer essas imagens, né, e agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, um pouco do que é a carreira dele, né, ele é francês, né, nascido aqui nessa cidade de Chantilloup, aqui, né, né, nasceu em 1908, faleceu em 2004, né, e aqui diz, né, que o Cartier-Bresson, né, desenvolveu uma forte fascinação pela pintura desde muito cedo, né, particularmente com o surrealismo, então, né, era só isso aqui que eu acho que era mais importante de eu ler, pra vocês terem certeza, né, de que essas pessoas, né, que tiveram na infância, assim, uma, esse, conseguiu, né, a família mostrou a arte, e ela acabou gostando de ver a arte, nem de fazer muito, ele até virou pintor, né, mas ele gostava muito da pintura, e via a pintura, adivinha por quê, né, que ele continuou estudando a pintura, né, eu já falei várias vezes, e é exatamente por isso, é pra você aprender a enquadrar, né, pra você aprender a desenvolver ideias ali dentro, porque o dele era ainda surrealista, porque ele gostava, então você tem que desenvolver essa percepção ali do que é o surreal, né, do que foi transformado em surreal, e, né, pra você conseguir fazer esse tipo de enquadramento, assim, com essa composição o mais artístico possível, né, levando, assim, pra uma, uma, uma entrada dentro da imagem, assim, pra, com que essa cena que você tá vendo, na fotografia, te puxe pra dentro, né, e continue lá pra dentro, e te, de repente, te faça viajar dentro da fotografia, né, assim, muita fotografia acontece isso, né, às vezes, você fica com aquilo na cabeça, né, você olha pra uma fotografia que você gosta muito, e aquilo vai sempre tendo coisas novas pra se ver lá dentro, né, então, desde cedo, né, ele já gostava muito de pintura e de surrealismo, né, em 32, né, depois de ficar um ano na costa do Marfim, né, ele descobriu a Leica, né, e foi a câmera que ele comprou, né, e foi a paixão dele durante a vida inteira, né, que ele realmente se apaixonou pela fotografia também, né, assim, que ele é um dos primeiros também, né, desse esquema, e nunca mais largou, né, assim, a fotografia, só no final da carreira dele que ele virou, acabou virando pintor, né, tentou a vida, tentou a vida, assim, foi, né, expressar ali o que ele podia em pintura, né, porque ele já tinha feito um trabalho grande e já tinha um monte de coisa, né, e ele tem, assim, uma história, assim, legal também, né, assim, deixa eu ver, né, em 1932, depois da coisa na Laica, né, em 1933, né, fez a primeira exposição dele nessa galeria Julián Levy Gallery em Nova Iorque, né, e depois fez alguns filmes com Jean Renoir, né, ele foi prisioneiro de guerra em 1940, escapou na sua terceira tentativa, em 1943 e depois, subsequentemente, né, se uniu a uma organização underground ali, debaixo do submundo, né, para assistir, né, para ajudar os prisioneiros e os que escapavam ali, né, e em 1945 fotografou a liberação de Paris, né, com um grupo de profissionais, jornalistas profissionais, e depois filmado um documentário de retorno. E em 1947, com Robert Kappa, George Roger, David Sheen, Seymour e William Van Divert, fundou a Magnum, né, que é essa onde eu tô aqui, né, essa Magnum Photos aqui, ó. E depois de três anos, né, ele gastou viajando no leste, né, e em 1952 voltou para a Europa e publicou o primeiro livro dele, as imagens à La Sauvete, né, é um nome francês aqui, né, publicado em inglês como o Momento Decisivo, né, que é o primeiro livro dele. Ele explicou essa sua aproximação, a fotografia, né, nesses termos. Para mim, a Câmara é um livro de rascunho, né, um caderno de rascunho, um instrumento de intuição e espontaneidade. E era isso mesmo, né, essa é uma das frases bem dele, né. E continua aqui, ó. O mestre do instante, o qual, em termos visuais, questiona e decide simultaneamente, isto é, por economia de formas, de caminhos, que um consegue chegar, né, a essa simplicidade de expressão. Eu vou ler de novo, porque eu parei no meio e era inteiro aqui, ó. Para mim, a Câmara é um caderno de rascunho, um instrumento de intuição e espontaneidade. O mestre de um instante, o qual, em termos visuais, questiona e decide simultaneamente. É por economia de formas ou de caminhos, né, que um chega à simplicidade da expressão. É a frase dele, né. E que, a partir desse momento, né, que você consegue dominar, assim, a Câmara, porque você estudou e entendeu perfeitamente, porque, tipo, o Bilasson ali entendeu direitinho, a partir daí é que você consegue treinar mais, né, ter completa naturalidade nessa linguagem da Câmara, né, que você vai conseguir ter essa economia de formas, né, porque você já conhece todas as formas, então você consegue sintetizar um lado dessa forma, né, e criar uma simplicidade de expressão, como ele fala aí, né. E aí, ele continua. De 1968, né, ele começou a corteio, deixa eu ver o que é corteio mesmo, acho que é parar, né, aqui não tá entrando o dicionário, mas acho que tá meio que acabando as atividades fotográficas, né, preferindo se concentrar no desenho e na pintura. Em 2003, com a sua esposa e filha, criou a Fundação Henri Cartier-Bresson em Paris para preservar o trabalho dele, né. Cartier-Bresson recebeu um número extraordinário de prêmios, né, awards, que é outro tipo de prêmio, e como é que é, honoris causa lá, né, o doutorado honorário, né. Ele morreu na sua casa em Provence em 3 de agosto de 2004, algumas semanas antes do 96º aniversário dele, que são os prêmios, as exposições que ele fez, um monte de coisa, e as bibliotecas e museus onde tem fotos na coleção dele, né, aqui os livros, né, que provavelmente foi ele que escreveu, não sei o que é isso aqui, mas tem uma lista aqui grande de livros, eu vou colocar esse link pra vocês aqui também, ó, pra vocês entrarem lá se quiserem ver esses livros também, porque aqui no final, né, ainda tem esses filmes que ele fez, ó, né, que ele ou fez ou ajudou a fazer, né, todos esses aqui são filmes que ele fez ou ajudou a fazer, e que acho que vale a pena ver, né, porque é parte dessa leitura dele, né, é parte dessa expressão do que ele via, né, do que ele pensava, que vai estar dentro desses vídeos aí, né, desses filmes, não sei, eu não assisti nenhum pra falar a verdade, né, e de repente vou procurar pra ver também, porque acho que vale a pena, assim, né, algumas coisas assim pra gente ir aprendendo, né, com esses grandes mestres, né, porque por mais que a gente não goste deles, né, ou porque, sei lá, ou por isso que não tem a foco, isso aqui, a gente tem que tirar o chapéu, assim, pra esse enquadramento, naturalidade, né, essa captação de uma cena, né, enquadrada, muito bem enquadrada, assim, às vezes perfeitamente, às vezes nem tão perfeito, mas quem tá lá dentro tá extremamente natural, tá expressando o que ele tá sentindo, né, essa pessoa retratada, né, e não tem como, assim, até um botinho aqui, jogado aqui no rio, aqui, eu não sei o que, é que é, pô, tu vai dizer que tá mal feito isso, tá muito bem feito, né, são fotos, assim, tem muita foto muito simples, mas estão muito bem enquadradas, né, tá um... tá bem feitinho, né, ele não tem como, né, não tem nem o que falar, né, é ficar olhando pra aprender mesmo, porque, né, como ele já tinha essa, esse querer aprender, né, a pintura, né, então ele já estudava essa coisa da composição, né, e com certeza esse estudo de composição e pintura, né, ajudou ele a chegar no que ele é, né, ele foi amigo de vários pintores também, né, e conviveu com eles também, Então eles tinham esse papo, né, mas não um papo louco, né, esse papo sem fundamento científico, né, sem embasamento científico, sem nada, né, é um papo, assim, do que eles já leram, né, e do que eles perceberam que não tava tão legal nesse estilo, nesse conceito que existia, né, e eles foram lá e aplicaram um novo conceito em cima, né, assim, nessa naturalidade, né, também foi acontecendo, e é, esse conhecer a pintura ajuda muito a criar essa imagem, assim, a tentar captar melhor, né, essa afeição das pessoas, assim, junto com essa técnica dele, assim, de não ter que ficar apontando muito a câmera, meio que tô, assim, sabe, assim, tá dirigindo ainda essas pessoas, ou olha pra cá, olha pra lá, e você já tirou duas fotos ali, né, nesse, tentando dirigir, eles achando que você ainda tá dirigindo, mas, né, você já pode ir apertando algumas fotos aqui, sem balançar a câmera, nem nada, que você já consegue uma coisa mais natural, porque elas não tão ainda, né, esperando a foto, porque quando você fala assim, ó, agora dá um sorriso, as pessoas já travam, né, e tem umas mais tímidas, travam, outras não, né, mas normalmente, né, já posam, né, e aí acabou a naturalidade, então, conhecer esse ângulo da sua lente, uma delas ali, pelo menos, pra você tentar fazer essas coisas, né, aprender bem, né, enquadramento, assistir os vídeos aqui, que é importante, porque aqui tem vários vídeos, né, da escola pública de fotografia, que tem essa coisa de enquadramento, tem esse embasamento científico também, porque eu também sou leitor, né, de arte, né, e eu também gosto de ver pintura, de tudo, e gosto de entender também, por que que, né, tá daquele jeito, e por que que aquilo, né, vai me puxando ali, e às vezes, essas composições que eles fazem, né, que são famosas, e tudo, elas saem completamente desse padrão que a gente conhece, né, não é terço, horizonte retinho, né, essa coisa toda, às vezes não, é completamente fora, e por que ele tá fora, né, e por que mesmo assim, isso me chama a atenção, né, e por que mesmo assim, essa foto ficou para a história, né, porque existe uma naturalidade ali, existe uma composição, e existe uma, uma interação com essa imagem registrada do passado, com todos os públicos do passado, do futuro, todo mundo que foi vendo essas fotos, e vai continuar, né, daqui 10 anos, 20 anos, as pessoas vão ver essas fotos, elas vão continuar gostando, assim, né, não vai mudar esse gostar, mas o que precisa, assim, né, tentar fazer, é aprender, vendo o que ele fez, né, imaginar por que ele fez isso, né, e qual é a solução para isso, né, para eu ir adiante, qual é a resposta, assim, que eu tenho que achar, né, para eu ser diferente dele, né, e talvez melhor ainda, igual, como já disse ali, o mesmo Ken Rockwell, né, você nunca vai ser, né, você nunca vai ser, Cartier Bresson, Sebastião Salgado, Ansel Adas, nunca, né, eu também já sei isso, desde criança, porque o Ansel Adas, né, era o meu primeiro herói em fotografia, também, não tinha nenhuma pretensão de ser ele, porque não dava, né, assim, o cara é muito bom, né, assim, então, fazer o que? Aprendo com ele, né, e vou tentar partir adiante, né, e vou tentando, assim, né, não é fácil de chegar, mas a gente vai tentando, né, e muitas das nossas fotos ficam boas, né, eu já fiz várias exposições, já vendi várias fotos e tudo, né, assim, e na hora que eu conseguir imprimir umas coloridas aí, digital, inkjet aí, também vou vender aí, e assim vai, né, e assim continua essa fotografia, e essa busca, assim, por essa resposta, assim, do que eu posso fazer de diferente, do que todos eles, porque se você pegar todas as fotos, vários, vários, tem Joseph Kudelka, tem Robert Kappa, tem não sei o que lá, em Stade, tem o Richard Avedon, tem, se você for contar assim, a lista não para, né, assim, é gigantesca essa lista, é, a gente vê essas fotografias, eu conheço a grande maioria desses, desses fotógrafos, né, não conheço muitas fotografias deles, porque não, naquele tempo não tinha internet, mas, a gente conhece algum tipo de trabalho, e assim, a partir desse trabalho que eles fazem, é que a gente consegue achar, né, quando a gente consegue perceber o que a gente está vendo ali, né, como uma obra de arte, assim, e se a gente consegue ultrapassar isso, né, copiar é a coisa mais simples que tem, né, o criativo é o mais inteligente, né, quem copia, né, já é o copiador, né, que daí já, você já não está usando tanta inteligência, né, assim, porque você já viu como é e faz, né, para isso, né, para que não exista esse tipo de coisa em você, você precisa aprender, né, a controlar a sua câmera, né, enquanto você usar a inovação tecnológica automática ali, vai ser bem mais difícil, você pode ter certeza, porque você não controla ela, é ela quem controla você, é isso, gente, gostaram aí de conhecer o camarada, deixa eu tomar aqui, né, esses caras aí, é, Cartier Bresson, ele fotografou muita coisa, né, ele, na época dele, assim, eu não sei o que que acontecia, né, porque, acho que jornalista ganhava menos, eu não sei como é que era o esquema, mas ele viajava bastante, né, e fazia bastante fotografia também, deixa eu ver, 70 assistidas, isso aí, vamos lá, Luilasson, Luilasson, você aprendeu comigo aqui, a fotografar? Isso tudo que você aprendeu foi aqui na escola pública, ou? meu, valeu, tem um livro do Henrique, Atribuição do Século Moderno, mais de 400 fotos, então, acho que é muito bom olhar esses livros aí, se você ficar olhando sempre, né, você vai ver que, você sempre, sempre, sempre vai ver coisas diferentes ali, você vai notar coisas que você não viu ali, nas outras fotos, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, pra cima, foi assalto, vixi, o louco, coitado, assaltado, tomar cuidado com assalto, mas, qual o sentido de ter uma câmera fotografeira, é, não tem sentido, né, o negócio é não comprar uma câmera tão cara assim, que não precisa, né, mas, a questão do direito do uso de imagens, olha, eu não sei, cara, o deles aí, eu não sei não, o Manuel, ou das fotos do Cartier Bresson aí, nessa época, não tinha muito isso, né, eram anos assim, de entreguerras, guerra, vixi, eram épocas complicadas aí, então, sai pra fazer seu cliques de bike, é isso mesmo, sai, e hoje eu comprei, uma fita antifuro, instalei uma fita antifuro, meu pneu, porque furou dez vezes em três meses, então, nossa, hoje eu não aguentei, assim, eu falei, eu vou comprar lá, já tava duro, mas, falei, não, eu vou comprar mesmo assim, o Bresson não possui, o Mark II, nem Nikon, tampouco, nem nada, eixi, então, é por isso, assim, né, é o quanto as fotos a gente precisa tirar, né, assim, então, o mais importante, é a gente achar um ângulo legal ali, né, e não ir na, 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 na rapidez ali, né, arte cavaleiresca do arqueiro Z, não sei, eu não li esse aqui também, eu também gostei, pois, hoje em dia, para muito, vou gerar uma boa fotografia, tem horas, ou mesmo dias, então, é isso que é o, eu tento ensinar vocês aqui, a real fotografia, né, e eu coloco essas dificuldades, assim, de se produzir uma imagem fotográfica, por isso, porque não é fácil mesmo, porque senão, você fica como esses, o, photoshopeiros, né, que tiram a foto, mas, puta, horas ali, fazendo um photoshop, né, ou dias aí, como diz aí, via alto, e aí, puta, acabou a fotografia, já faz tempo, né, uma transposição, isso eu já não sei, porque eu não li, né, quais dentes ele mais, só usou, ele só tinha 50 milímetros, né, boa noite, o gol, eu, o pessoal, eu, 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 obrigado, Neo, Neo, Neo Lúcio Galesco, boa noite, boa noite, 70 assistindo, pô, 70 aqui, opa, 69, que legal, valeu, gente, não esqueçam do like mesmo, aqui, que ajuda a gente bastante, aqui, não, fotografar um casamento, usando um iPhone, é, isso também é legal, ué, não, né, só você, a melhor dica, que eu poderia te dar, enquadre direito, né, faça um enquadramento, né, tipo, Cartier-Bresson, assim, com o momento decisivo ali, o Leptus, é, eu não sei, depende do bolso da mulher, e da noiva, né, e do noivo, se eu ver, eu tenho feito algumas festas, e, vezes, as fotos, mas, são as feitas espontâneas, é, sempre, espontâneas, e as pessoas bem, ali, né, assim, sorrindo, e, sem fazer careta, nem nada, né, super zoom na bolsa, enfim, é, aí, é vocês que fazem, eu só tenho essa super zoom aqui, a 40D, que também tem menos pixel até, desnecessário, é muito caro, é, lógico, nossa, eu, só uma T5 já é bastante, né, nossa, no Picasso, é horrível, hein, eu nunca usei, né, boa noite, não sou um cara muito fã de flash, tem uma lente 35, com um ponto A de abertura, e tem achado as fotos muito melhores, sem a flash, ué, eu nunca uso, acho que você não assiste muitas aulas, aí, Pablo, eu, desde a primeira aula, lá, eu já falo pra vocês jogarem fora o flash, né, gente, deixa eu ver, volte a fazer análise das nossas fotos, ah, mas o que vocês querem que eu fale, é que o problema, é que se eu não gostar das fotos de vocês, o que que eu falo, eu finito, finjo que não gostei, assim, e falo que gostei, ou o que, o que que vocês preferem, né, só elogio, ou o que, né, o que que eu faço daí, esse é o problema, assim, o que que adianta, assim, eu analisar, né, olha aqui, ó, olha as fotos, assim, do, do Cartier Bresson, me diz, né, o que tem de certo aqui, né, e o que tem, é de errado, por que, as fotos dele, assim, tão, né, tão legais, assim, né, mesmo com uma criança, olhando pra lente, aqui, ó, essa aqui, tá olhando pra lente, né, essa aqui também, tá olhando pra lente, né, mas elas tão, com esse aqui também, né, tá olhando pra ele, mas mesmo assim, tá uma foto bonita, né, qual é a análise que você faz, eu, eu prefiro que vocês analisem isso, né, que vocês peguem e dê uma olhada, aqui, assim, nas fotos dele, né, e me falem, assim, o que que vocês não gostaram dessas fotos aqui dele, né, o que tá feio nessas fotos, que parte da foto, assim, não tá legal, né, e por que que você não consegue fazer desse jeito, né, primeiro porque nós não somos ele, né, o olho era dele, né, a cabeça era dele, né, e como ele via, é o que ele mostra aí, né, pra nessas fotografias, né, mas, em que, né, as suas fotos, né, são semelhantes com as fotos dele, por exemplo, né, ou do Sebastião Salgado, ou qualquer outro que você queira ver, né, qual é a diferença entre as fotos, qual é a análise que você faz dessas fotos aqui, deixa eu ver aqui, se alguém me falou, né, não, precisa, é, só o negócio é vocês mesmo, né, não se enganarem tanto assim, né, porque o que eu vejo é muita gente se enganando, assim, né, que os caras querem comprar câmara, assim, achando que pronto, tô feito, sou um grande fotógrafo e acabou, né, né, por anã também não sabe, pode criticar mesmo, mas o que que ele é, é que o Carlos Alberto, Silva Júnior, não adianta, assim, né, o que que eu vou criticar, assim, né, você é um cara, assim, que tá começando a fotografar, né, você não tem nem, né, você provavelmente nunca leu sobre semiótica, nunca leu sobre nada disso, assim, né, nunca se interessou, talvez, por arte, nem nada, né, e isso é fácil de se ver, porque vocês pedem críticas, né, e quem lê arte, assim, por exemplo, ou já tem uma bagagem, assim, de arte, assim, já com livros e tudo, e ou família, ou estudo mesmo, não vai pedir uma crítica, por quê? Porque, que diferença vai fazer? né, os críticos, né, erraram, em todas as vezes que eles quiseram, né, dar uma direção à arte, eles erraram, simplesmente, erravam quem ia ser o melhor pintor, erravam, né, na, no que eles falavam, falavam com muito preconceito, né, então, não adianta muito, assim, é, vocês querem ser fotógrafos, né, vocês vão ter que aprender a ser fotógrafos, né, assim, e vocês vão fazer fotos ruins, né, porque, de repente, algum cliente não gosta da sua foto, é a pior crítica daí, né, a crítica mais real, né, assim, na verdade, né, é pior, porque é real, né, e vem direto, assim, o cliente não gostou, e aí, aí é uma crítica, né, real, dura, mas, que você tem que aceitar também, né, que você vai falar, pô, o que que não deu certo, né, você vai lá perguntar pra ele, o que que eu fiz de errado aí, né, aí, se tiver diálogo, né, vocês vão descobrir o que deu errado, o que não deu errado, e aí, não tem como, né, assim, ficar criticando, não adianta nada, né, ou elogiando também, não adianta muita coisa, né, assim, o negócio é o público elogiar, é o público virar a cara e não gostar, né, essa é a melhor crítica, né, assim, eu falar, não adianta, assim, vender serviço de coach, opa, deixa eu ver aqui, tananã, ao menos teremos um feedback, fotografar, fotografar, não estar ganhando com o iPhone, eu não seria muito arriscado, é falta de segurança sua, Eduardo Sampaio, eu também consigo fotografar tranquilamente, assim, um casamento, assim, com o iPhone, e sem flash, até, eu acho, acho que pode ser sincero, é, eu acho que talvez, assim, né, não adianta muito, de qualquer forma, o Leandro Veiga, eu tenho que estudar, não tem, nasceu fotógrafo, não tem, assim, eu falar, nossa, sua foto é boa, e acabou, você virou um grande fotógrafo, não existe isso, né, é o que você vai fazer na sua vida fotográfica, né, se for, né, esse tipo de fotografia que eu estou fazendo, estou falando aqui, né, são esses tipos de fotografia aqui, ó, não tem um cliente para essa fotografia, né, não tem uma noiva, não tem uma festa, né, não tem os padrinhos, né, não tem aniversário de ninguém, isso não é uma foto para ninguém, essa é uma foto simplesmente para ele, ele, esse aqui era um amigo que estava com ele, vamos tirar uma foto sua ali, ó, faz isso, faz aquilo, e foi tirando, né, aqui nem isso era, era gente, né, que ele não conhecia, né, ele não estava participando da festa, ou estava ali, de repente, até conversando com as pessoas, mas estava todo mundo natural ali, e não tinha cliente para essa fotografia, a não ser o próprio Cartier Bresson, o próprio Cartier Bresson é o cliente, né, que ele tem que agradar, né, é ele o em primeiro, então, nessa crítica, né, que você quer que dê, né, assim, não tem, realmente, assim, não tem nenhum tipo de vantagem para você, né, e nem para mim, e nem para ninguém, né, porque eu posso errar, né, de repente, eu posso falar que eu não gostei, mas posso errar também, né, posso não ver alguma coisa que vá ser o futuro também, né, ou então, né, posso falar que está boa e no final não está, né, então não tem muito o que fazer, né, o importante é você entender, né, que essas fotos que ele fez, não foram fotos, assim, feitas, ali, por alguém que comprou uma câmera fotográfica e saiu tirando fotografias, ele foi o, acho que o primeiro que falou que as suas 10 mil primeiras vão ser as piores, e pode ter certeza disso, né, por quê? Porque você precisa de treino, né, e não é 10 mil fotos, cliques ali, né, é 10 mil fotos mesmo, assim, fotos que você foi lá, apontou, plá, tirou, olhou para o outro lado, plá, tirou, né, olhou para o outro lado, plá, no mundo digital, nossa, vale esse ângulo também, né, mas é cada ângulo, né, não é cada clique, né, e hoje em dia, cada ângulo tem, às vezes, 5, 10 fotos, né, e aí não é contada a 10, é uma só, né, e, né, olhe as fotos dele, né, são fotos feitas em rua, né, como nós fazemos, não tem ninguém ali de cliente e tem as pessoas naturais, né, e tem, né, escondido aí na paisagem, registrando uma coisa que só tem que agradar o fotógrafo, né, e nunca tem que agradar ninguém mais, né, não tem que agradar a cliente, quer dizer, o público, né, é porque como ele está criando imagem, é o cliente dele, talvez, né, assim, é as pessoas que vão olhar, né, mas que não vão, não tem nenhum tipo de compromisso com a fotografia dele, que vão gostar, e é esse público que olha para a sua fotografia, que vai ser o, a crítica mais sincera, mesmo que seja um público leigo, né, mesmo que o público leigo goste, sim, tá ótimo, né, pelo menos as pessoas gostaram, né, quanto mais, é, acadêmico foi esse público, né, quanto mais conhecedor, né, quanto mais conhecedor, da linguagem, da imagem, da fotografia, quanto mais estudioso, ele for nisso, que é importante que seja estudioso, acadêmico, ou simplesmente um estudioso, autodidata, mas que realmente leia, né, e saiba o que está fazendo, não esses que inventam, né, que são, né, quando esse público gostar muito da sua fotografia, é melhor ainda, né, porque é um público especializado, né, que viu alguma coisa diferente na sua fotografia, e é, esse, a melhor crítica, não existe outra, e é sério mesmo, Guilherme desbloqueou, e foi tirando foto, isso aí, cara, isso aí Guilherme, Guilherme, faz aquela luzinha lá, do spot lá, e pega sua namorada lá, e tira umas fotos dela, assim, ó, vamos fazer assim, ó, o que eu, de repente, né, vamos fazer, de repente a gente não vai nem fazer uma crítica, assim, ó, mas eu pensei, pra gente treinar, e pra vocês também treinarem, e deixarem também de ser esse fotógrafo que fala muito, que é o papógrafo, ou esse fotógrafo que acha que a câmera é muito mais importante do que você mesmo, né, pra gente quebrar essa coisa, e a gente realmente tentar entender isso, eu pensei em fazer esses desafios, assim, pra gente fazer um tipo de fotografia, né, mas esse tipo específico, e postar ali no, no Flickr ali, que é mais fácil pra todo mundo, que eu acho, né, assim, ou, né, num outro legal, né, uma outra coisa, num outro lugar, assim, mas acho que ali no Flickr é facinho, e aí a gente podia fazer, mas, é importante que vocês, né, façam isso, né, não sei, né, de repente pouca gente faria, eu pensei em fazer essa coisa da luz, assim, fazer esse estúdio aqui, pra vocês treinarem mesmo em casa, pra vocês tentarem montar isso em casa, assim, né, não precisa nem colar aquele fundo em algumas paredes, porque estão melhor pintadas, né, é só tirar algum quadro que tá lá pendurado, ou cadeira e mesa da frente, que daí aquele espaço da porta com a parede ali no fundo, já dá certo, né, e como tem as luzes nos dois ambientes, aí você que controla, né, aí eu pensei em fazer isso, achei que de repente vocês, né, poderiam tentar fazer, e pegar, pode ser ali no 500 pics também, né, aqui no 500 pics, né, e aí, né, e fazer, né, e aí é treinar, e botar a cara mesmo, onde, assim, o importante é treinar e mostrar, assim, né, e colocar essas fotos, assim, e aí, pro público ver, pra não ganhar um like, não ganhar like nenhum, né, e ir tentando aprender, mas é importante, e não é só porque é importante pra assistir os vídeos, mas é sim importante vocês assistirem os vídeos, entenderem o que eu tô falando nessas aulas de básico, intermediário, avançado, e nesse avançado do avançado que a gente tá agora, né, é importante que vocês tenham essa base aqui, assim, pra trás, porque isso é extremamente importante pra usar agora, aquilo que eu tô falando, né, sem isso, vocês vão estar muito perdidos ainda, né, e não basta vocês me ouvirem agora aqui, né, simplificando essa vida dele aqui, que acabou, né, tá feito aqui a dica, né, assim, isso não existe, né, vocês podem ter certeza, se vocês forem tentar fazer, assim, nossa, o negócio é complicado mesmo, e demora, deixa eu ver, crítica, erra feia, erra mesmo, né, semanal, não, nossa, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, assim, é porque não dá, porque senão fica uma coisa assim, muito, é que não adianta muito, né, é importante que vocês façam, né, é que assim, ó, eu nasci fotógrafo, né, Cartier Bresson descobriu a fotografia aqui, com, quanto tempo aqui, né, em 32, ele nasceu em 1908, então, com 24 anos, ele descobriu a fotografia, com 24 anos, pegou uma câmera fotográfica, e, é isso, a minha vida, né, e é assim que eu vou continuar, se apaixonou, casou com a máquina, né, com a 50 milímetros, e foi embora, com a câmera, até o final, por quê? Até quase o final, depois ele virou pintor, né, porque ele não tinha, assim, outra coisa a fazer, a não ser registrar, o que era a coisa que ele mais gostava de fazer, porque aquilo, para ele, é uma parte essencial da vida, né, e é o que acontece com fotógrafos, Sebastião Salgado, é outro, com, acho que é 27, 29 anos, né, acho que com 27, ele descobriu a máquina, e acho que com 29, largou tudo, os empregos, ali o emprego que ele tinha, e foi virar fotógrafo, e fotógrafo até hoje, com uns 70 e poucos anos aí, né, e não quer parar, deve estar lá no meio do mato, fotografando aquela tribo de índio, que ele ia fazer, né, em algum lugar, ele está fazendo fotografia, por quê que essas pessoas, têm tanto assim, essa gana da fotografia, porque elas são apaixonadas, pela fotografia, né, eu descobri, um pouco antes, que o Cartier Bresson, né, mas também descobri isso, bateu, quanto, 17, 18 anos, pá, entendi a fotografia, e aconteceu a mesma coisa, me apaixonei, não consegui mais viver sem, fiquei, quanto, alguns meses, sem a câmera, e não consegui mais, assim, trabalhei 3 anos fora da fotografia, e fiz igual o Sebastião Salgado, larguei tudo, ganhava bem, ganhava um dólar, larguei tudo, pra virar fotógrafo, né, e continuar a minha carreira de fotógrafo, porque, pra mim, se eu parar de fazer fotografia, parece, né, dá a impressão, no meu interior, aqui, nesse meu ser, de que, já não tem mais vida, acabou, se não tem mais graça, né, tem que fazer outra coisa, que não seja a fotografia, né, e fotografia que eu gosto mesmo, né, assim, é difícil de explicar isso, mas, algumas pessoas, entendem a câmera, e, se apaixonam, casam com ela, e, não conseguem mais largar, eu não consigo mais, não ter câmera, fotográfica, não consigo, mas, assim, né, mesmo que eu vá trabalhar com outra coisa, se eu não tiver uma câmera fotográfica, e fizer fotografia, pra mim, não é um dia normal, né, não é um, uma semana normal, não que eu vá todo dia, mas, né, sempre, dá essa vontade, e, dos mesmos lugares, às vezes, né, vou no mesmo lugar, mas, naquele dia, acho coisas diferentes, né, e vou vendo, e vou fazendo, e vou, é, sei lá, praticando as coisas que eu gosto, né, assim, nessa fase que eu tô da vida agora, né, como, fui mãe e pai ao mesmo tempo, né, então, né, esse tempo eu fiquei, assim, fazendo as coisas que eu podia fazer aqui próximo, né, como eu vou na mata, né, antes, na zona leste, né, as coisinhas aqui do lado de casa, o gato, né, então, tudo que tem próximo, né, e aí, isso me satisfaz, como? Vou tentando captar ângulos diferentes, vou tentando fazer fotografias diferentes do que eu fazia antes, né, das mesmas coisas, e como eu consigo ter, assim, outras ideias, leio história da arte, leio, né, vejo as fotografias dos outros, eu já estudei toda essa parte técnica, mecânica, e da linguagem que eu já ensinei aí, nessas 600 e poucas aulas, eu estudei isso 3, 4 vezes, pode acreditar nisso, eu, pra entender muito bem o livro, eu não consigo ler na primeira, entendi tudo, eu tenho que ler, assim, várias vezes, assim, pra poder realmente captar o que tá escrito ali, captar, assim, o mais próximo do que o autor do livro quis dizer com aquilo, mesmo quando é um livro, assim, em psicologia, principalmente, semiótica, que você tem que prestar muita atenção no que eles estão falando ali, pra você entender o que é aquele assunto, senão, fica complicado, e podem acreditar que fica, né, aí, tem essas diferenças, assim, né, a fotografia, é com vocês, né, cara, é uma paixão, assim, que bate em algumas pessoas, e, enfim, não vai embora de jeito nenhum, né, e, essa paixão, acontece quando você entende exatamente como funciona esse M, podem ter certeza disso, quando vocês entenderem, né, como é esse processo do M, assim, tem gente que pega mesmo, e aí vai, deixa eu ver, como uma música, além da técnica, você inspiração, não sei, não sei, não é, 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 comecei com as aulas aqui, curso, sempre estudo a arte de forma geral, e agora estou muito crítico em relação, desafio, hangouts no resultado, é, mas aí não, não vai ter resultado, né, o Gustavo, no máximo é para a gente ver mesmo, como a gente está produzindo, e comparar com os outros ali, para a gente ver o que está diferente do nosso e do outro, né, deixa eu ver, isso me assusta um pouco, a fotografia modificou completamente, eu posso ser uma pessoa melhor, só valeu, vamos lá, é legal que mesmo sem câmera, você tira uma foto, pensa em fazer, mas olha, eu não consigo sem câmera, viu, Fábio, eu tenho que ter a câmera, porque eu tenho que ver isso fotografado, para ver como é, ué, tomara mesmo sim, mas é importante que vocês entendam isso, né, é importante que, que vocês entendam esse M, porque, é, sei lá, é, o M, né, você saber fotometrar, é o coração de tudo, né, a alma talvez, ali, né, e aí, vai que vai, vamos ver, se estão falando, chegou atrasado, mas depois, se assistir de novo, ver Fernando Pereira, que daí, você entende, e qual é a técnica, que o Cartier Bresson usava, na hora de, de, fazer fotografias, né, e, é uma coisa interessante, a se aprender, e, tem que assistir, de novo, daí, creio que, para nós tirar uma boa foto, temos que ter visão, olha, assim, o Marcos Lima, assim, eu não sei se é isso, né, assim, é importante a gente ver esses detalhes, mas como que se vai perceber esses detalhes, em um instante decisivo, né, nesse momento decisivo, né, não tem como, você já tem que estar pronto para isso, né, dizem que algumas das grandes fotos do M, são montadas, não, mentira, não montadas, não é que seja montada, a foto era produzida, tipo essa do salto aqui, ó, essa, essa da, 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 da coisa aqui, da bicicleta, eu não sei, mas aquele do salto da água, aqui, onde é que foi, já passou, eu, eu não vi, deixa eu ver, tá lindo aqui, meu negócio, aquele do salto da água, no contato dele, assim, dá para ver que ele fez algumas fotos desse salto, teve algumas que o pé dele estava mais para baixo, mas foram poucas, assim, umas duas ou três a mais, né, mas ele fazia isso, ele produzia um pouco, né, ele, acho que pedia para os amigos ir lá e dar um salto, né, essas daqui não, essa aqui já é posada e tudo, né, mas essas daqui, assim, não, isso é tudo natural, assim, né, nessa técnica dele, de ficar olhando sem apontar a câmera, assim, como no ocular, né, olhando o ocular, e nessa outra aqui, desse amigo dele, que também, isso aqui também, né, eu não sei como é que foi, mas ele era amigo dele, né, e essa aqui também, ó, que, essa aqui, ó, essa aqui tem, no contato negativo dele, tem várias fotos desse mesmo cara aqui, em posições diferentes, né, não que fossem montadas, mas eram produzidas, mas isso sim, ele ia lá e fazia, ó, fica aqui, anda de lá pra cá, né, e coisa assim, não é montagem não, gente, é isso aí, acho que, a técnica dele é bem fácil de fazer, né, mas é importante você ter um olho, e ter um conhecimento, pra poder enquadrar essas coisas, e fazer esse estudo direito, né, e, fazer, e tentar, e estudar também, né, assistiu os vídeos aí, já passou uma hora e nove aqui, amanhã, eu volto mais aqui, e volto com uma outra aula, e, acho que não tem mais ninguém, mais tem pergunta aí, alguma coisa, quer falar alguma coisa, aí, mais alguém, aí, que a gente dá uma esperada, aí, pra vocês falarem, opa, tem 64 assistindo agora, aí, alguém quer falar mais alguma coisa, ou não querem falar mais nada, tá tudo bem, aí, bom, é isso mesmo, valeu, Jefferson, muito obrigado, obrigado pela companhia de vocês, aí, espero que vocês consigam usar essas coisas, assim, né, que isso vem desses grandes mestres, é importante a gente entender, e usar, né, e aplicar, deixa eu ver, também gosto muito de fotografar em pb, que se indica fazer uma saída para fotografar, parreia com você, né, eu não sei, não é que vocês fazem cada pergunta, vocês acham que eu vou lá e vou mandar você faz assim, faz assado, vamos ver, na hora que eles lançar esse negócio aqui, pra gente fazer uns testes, pra gente ver como é que não tá fotografando, aí vocês fazem o que vocês quiserem, é só não usar Photoshop, ali, pra mudar nada, né, não tirar pixel, né, valeu, obrigado, opa, valeu, é, eu sou fotógrafo, né, eu sou real fotógrafo, e não confundo as coisas com essa avanço tecnológico, né, deixa eu ver, um fotógrafo, ele aqui também, tem que ver esses que você gosta muito, e tem que olhar assim, as fotos dele, e prestar atenção nas fotos dele, né, de qualquer um deles aí, que sejam os famosos aí, é importante de ver, cadê, onde mais tem aqui, opa, o Alonso se encontrou agora, tem aí, ó, gostaria de ver, tá aqui, ó, tem um monte, aqui vocês não entram no site da escola, aí eu não posso fazer nada, né, assim, vocês é que tem que entrar aqui, e procurar, deixa eu ver, ó, aqui tem do diafragma, né, até a profundidade de campo, que eu vou colocar aqui a página inteira, aí vocês entram lá e procuram, porque é pra vocês, é importante procurar os vídeos, porque já tem de tudo lá, né, a gente já tá no avançado do avançado aqui, né, e a profundidade de campo ainda é lá no básico e no intermediário, mas não tem importância você assistir, né, mas é importante que você conheça muito bem essa linguagem mecânica da fotografia, valeu também, Andina, eu cheguei agora, depois assiste de novo, aí Rafael, amanhã você tenta entrar mais cedo, aí amanhã também, seis horas da tarde, né, é, também dá, ele já vinha nas caixinhas de filme, ele também funciona, né, vixi, nem sei, o Fabiano Sanches, nossa, esse segundo semestre tá terrível pra nós aqui, obrigado, obrigado, Luciano, obrigado, obrigado a vocês aqui, algum problema em corrigir a nitidez no Lightroom, olha, por que tá faltando nitidez na fotografia, né, na fotografia normalmente você foca direitinho, tá em foco, né, mas, eu não sei o que acontece aqui nesse nitidez aí, né, mas é importante que vocês foquem direitinho, assim, que é o, a fotografia é isso, né, gente, então é isso, obrigado, amanhã tem mais, dá um like aí que ajuda a gente bastante, e amanhã a gente conversa mais aí, se quiser, me prepare as perguntas aí, que amanhã a gente volta aí, valeu gente, obrigado e até amanhã, tchau, tchau. 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 Obrigado.